Olá, bem-vindos ao Mecânicas Automotivas, a série em que eu explico mecânicas e tiro dúvidas do jogo de Magic the Gathering enquanto aprecio o glorioso trânsito matinal da cidade de São Paulo. Como um bônus adicional, toda vez que eu levar uma multa de trânsito, quer eu esteja gravando um vídeo para esta série ou não, eu vou sortear um fatpack entre todos que tiverem comentado no vídeo mais recente da série Mecânicas Automotivas e forem inscritos no canal. No episódio de hoje, vamos falar de regeneração, uma habilidade que também causa muita encrenca, muito bate-boca em mesas de cozinha pelo Brasil afora. Regenerar é uma habilidade ativada, que tem um custo, dois pontos, regenerar essa criatura, regenerar a criatura alvo. E o que isso significa? Muita gente acha que a criatura que é regenerada, ela morre e volta para o jogo. E isso não poderia ser mais longe da verdade, ok? A criatura regenerada, ela não chega a morrer. E muita gente também acha que você espera a criatura morrer para depois pagar o custo de regeneração. O que também não é verdade. O que acontece é que 99% dos casos não faz diferença. Mas é esse 1% dos casos que causa toda briga. Então vamos lá, como realmente funciona a regeneração. De novo, juízes, me perdoem que eu não vou usar a terminologia correta das regras. Mas o mais importante aqui é que a galera entenda como funciona. E não que a galera aprenda como está escrito no Comprehensive Rulebook. Quando você paga o custo de regenerar de uma criatura, ela ganha um escudo de regeneração. Ok? O que esse escudo de regeneração faz? Esse escudo dura ou até o fim do turno ou até a criatura morrer. O que acontece primeiro. Mas o que diabos é esse escudo de regeneração? Se a criatura tem um escudo de regeneração e fosse morrer, ao invés disso, você remove ela do combate e vira ela. Ok? E ela não morre. Ah, e tira todo o dano dela. Então, como assim? Horas, digamos que a minha criatura tem um escudo de regeneração. Eu ataco, vamos pensar no aqui, o Troll Albino, 3-3, ok? Regenera. Eu dou o escudo de regeneração, ataco com ele e ele é bloqueado por uma criatura 4-4. Ele toma 4 de dano, ele morre. Não morre por causa do escudo. Então, eu tiro os 4 de dano, tiro ele de combate, ele não é mais uma criatura atacante e deixo, e coloco ele viradinho, deixo ele viradinho. Ah, mas ele já tava virado antes. Pouco importa. A gente pode fazer o oposto. Eu tô com o meu Troll Albino de pé, o meu oponente ataca, eu dou o escudo de regeneração pra ele e bloqueio. Bloqueio a criatura 4-4. Ele vai morrer. Não vai não. Eu tiro o dano dele, eu tiro ele de combate, ele não é mais uma criatura bloqueadora e ele fica virado. Ah, mas ele não vai pro cemitério e volta? Não, ele não vai pro cemitério e volta. Ah, mas então ele não desencadeia, não faz nada, tipo, quando entra em jogo ou quando morre? Não, ele não faz nada, ele não morreu, ele não entrou em jogo. Ele só foi virado e removido do combate e foi removido todo o dano dele. Ok? Ah, mas Elba, e esse lance de escudo de regeneração? Como que eu faço pra dar o escudo de regeneração? Você paga o custo de regenerar, caramba. Essa é a importância. O lance é, você pode regenerar uma criatura como se fosse uma mágica instantânea. Então você pode e deve esperar até o último momento possível. Olha, quando eu ataco com o meu Troll Albino, eu não sei se o meu oponente vai bloquear a R4-4. Pode ser que ele não bloqueie. E se ele não bloquear, eu faço outra coisa com o mano. Agora, lembra que quando a criatura bloqueia ou é bloqueada, primeiro o oponente vai dizer que bloqueou. Primeiro o bloqueio é anunciado e depois acontece o dano. Então, ataquei. O oponente falou, vou bloquear. Aí, a E vai bloquear. Então, peraí, nesse caso eu vou pagar a regeneração. Vou me garantir aqui. É a mesma coisa para efeitos que regeneram alvos. Jarro de solda que você sacrifica para regenerar o artefato alvo. Mesmíssima coisa. Ah, vou bloquear? Você vai bloquear? Tá bom então. Então, já que você vai bloquear, eu vou sacrificar o jarro de solda. Ah, você vai dar um desencantar no meu artefato? Tá bom então. Então, em resposta ao desencantar, jarro de solda. Entendeu? Você não realmente espera a permanente ser destruída efetivamente. Por quê? Depois que ela tomou o dano, ou depois que você deixou ela ser destruída, já tá no cemitério, amigo. Bau, bau. Não tem choro nem vela. Bom, pessoal. Eu acho que isso tira todas as dúvidas que tanto acontecem com regeneração. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, dá um joinha. Se não gostou, dá um desjoinha. Se ficou alguma dúvida ainda, deixa um comentário. E se você quer ver mais vídeos como esse, inscreva-se no canal. Até a próxima.